Em nome da responsabilidade solidária que o CBO tem na construção da Política Nacional de Saúde Ocular, o CBO reuniu 20 ações para aumentar o acesso à saúde ocular e deu o nome a esse conjunto de ações de projeto Mais Acesso à Saúde Ocular. O que se pretende é a construção da atenção primária em oftalmologia, colocando o médico oftalmologista para atuar nas ações da atenção básica. Devemos sempre ter em mente que para o cidadão ter acesso aos serviços de saúde pública, desde o mais simples até o mais complexo, o atendimento da atenção primária deve ser o mais amplo e ter resultividade como foi colocado. Mas o serviço oftalmológico está colocado em níveis secundários e terciários de complexidade. Ele está focado na resolução de enfermidades prevalentes como glaucoma, catarata, retinopatia diabética e com isso ele deixa de lado a promoção da saúde que é a vocação da atenção primária. O programa da saúde da família, o PCF, foi instituído em 1994 e ele representa hoje a porta de entrada do SUS. Minimamente ele é constituído por um médico generalista ou especialista em medicina da saúde da família e comunidade, um enfermeiro e agentes comunitários. Os núcleos de apoio à saúde da família, NASF, foram criados em 2008 e eles foram criados para ampliar a abrangência, o escopo e a reusatividade das ações da atenção primária. Ele permitiu a inserção de novos profissionais de saúde no contexto da atenção primária. É aí que nós propomos que o médico oftalmologista seja inserido. A inserção do médico oftalmologista no NASF amplia a porta de entrada do SUS para a resolução dos problemas de saúde ocular do país, onde é o gargalo. A resolutividade do serviço oftalmológico em consultório simples é da ordem de 85,9%, ou seja, poderão ser examinados, triados e só encaminhados para a atenção especializada aqueles que realmente precisam de atenção especializada. Mas para isso acontecer, é necessário que se faça aproximação da oftalmologia da atenção primária. Isso é muito importante para a construção das redes de atenção em oftalmologia, interligando a atenção primária aos níveis mais complexos do atendimento oftalmológico. Se a gente observar nesse mapa, nós temos, entre as divisões regionais de saúde, as regiões de assistência à saúde. Em 82,5% das regiões de assistência à saúde, existe atendimento oftalmológico regular, em pelo menos um dos municípios que as compõem. Evidente que, olhando dessa forma, essas informações são úteis para o Ministério da Saúde avaliar, planejar, orientar os médicos e gestores da saúde e parlamentares na formulação de políticas públicas e na tomada de decisões em investimentos, tanto privados como governamentais. Se a gente olhar a organização piramidal, que fragmenta o sistema em atenção primária, ambulatorial, especializada, e olharmos a direita, a organização em rede, que é a forma como se deve substituir aquele sistema fragmentado, hierarquizado da organização piramidal, nós vamos ver que é na construção das redes poliárquicas de atenção à saúde, que respeitando essas diferenças nas necessidades tecnológicas, rompendo essas relações verticalizadas, é que nós vamos construir esse sistema inclusivo na área de ampliar assistência à saúde ocular. Se a gente pegar o exemplo do Reino Unido, a lei que criou o Sistema Nacional de Saúde, em 1946, ele previa sistemas oftalmológicos suplementares da rede de atenção primária. Eram chamados serviços oftalmológicos gerais, que foram instituídos e implementados em 1968. E o que aconteceu? Aconteceu que o encaminhamento para o atendimento no serviço oftalmológico gerais, que é mais ou menos o que a gente pretende, de trazer a oftalmologia mais próxima da atenção básica, garantiu uma atenção de melhor qualidade nos casos de menor gravidade, e assegurou o uso da capacidade limitada ao serviço de atenção especializada para aqueles que apresentam problemas visuais mais sérios. Portanto, é necessário melhorar a formação, a distribuição e a produtividade dos recursos humanos. Se olharmos, de 2001 a 2013, a oftalmologia brasileira, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, contribuiu para aumentar em 80% o número dos profissionais que atuam na área da oftalmologia, médicos ou oftalmologistas. Hoje somos 86 instituições representadas por residências médicas ou cursos de especialização em localidades com baixa oferta de oftalmologista também. Nessas áreas, nós, nesses três anos e meio, credenciamos 25 novos serviços. São 433 vagas anuais, médicos ou oftalmologistas, que são formados para poder dar uma assistência oftalmológica de qualidade ao cidadão brasileiro. O porquê do credenciamento de residências médicas em áreas de vazios existenciais é porque é a residência médica e não a graduação que fixa o médico na região. Se a gente olhar para o programa mais médicos e verificar a previsão de que em um ou dois anos do programa de residência médica em medicina geral e de família e comunidade, que vai ser disciplinado pela Comissão Nacional de Residência Médica, propõe que o especialista passe um tempo fazendo essa residência, o CBO tem uma proposta de criar aí um programa de oftalmologia comunitária casada com o programa de residência médica em medicina geral da família e comunidade para formar um médico oftalmologista para atuar em atenção primária nas áreas prioritárias para o SUS. Os recursos humanos para isso representam o maior percentual em gastos de saúde, podendo chegar a 70% do total dos recursos alocados. Aqui o CBO pode ajudar com apoio didático, pedagógico, por ensino à distância pelo CBO, a profissionais de saúde que atuam em áreas de baixa oferta de oftalmologista. Ele pode também ajudar capacitando médicos recém-formados, médicos da família ou de outra especialidade para atuar no atendimento primário de oftalmologia nas áreas carentes. O objetivo do CBO é ter médicos oftalmologistas atuando em 100% das regiões de assistência à saúde. Falta pouco. Nós estamos presentes em quase 85% delas. Outro aspecto importante é aproveitar a rede de atendimento oftalmológico privada instalada em todo o território brasileiro e disponibilizá-lo aos usuários SUS. Aqui tem um exemplo, o projeto Visão Santa Catarina, que é uma parceria entre a sociedade catarinense de oftalmologia e o governo do Estado para prover assistência oftalmológica às comunidades carentes. É um exemplo. Atendimento SUS na rede privada sem a necessidade de construir e equipar clínicas e consultórios oftalmológicos. É necessário fomentar inovação científica e tecnológica em saúde ocular. É um exemplo. O programa Olhar Brasil, que precisa ter aumentado o seu escopo utilizando metodologia de mutirão, novas formas de fazer triagem visual, às vezes, um oftalmologista de mochila, ou uma oftalmologia de mochila, em que você pode selecionar equipamentos menores e até o residente, fazendo um estágio social, pode visitar escolas nessas áreas mais carentes e, num segundo momento, inclusive, tratar da comunidade, do ponto de vista oftalmológico. Precisamos lembrar que o nosso trabalho é complementado pela prescrição de óculos. Esse é um exemplo maravilhoso de um projeto da Siemens que foi premiado como o melhor programa social de 2013, One Dollar Less, em que a comunidade, inclusive, prepara a armação a partir de o maquinário e fios de aço, mas nós temos outras possibilidades. Por exemplo, o Instituto Ver e Viver, com um conjunto de sete armações masculinas e femininas de vários tamanhos, e que trabalha com uma tecnologia que permite montagem e entrega no momento, num sistema chamado produto Red to Clip, é personalizado, isso pode resolver o problema de fazer o atendimento oftalmológico e disponibilizar o óculos a um preço justo, um preço que o Ministério pode arcar e aumentar a cobertura assistencial. Isso é uma solução importante para a população de baixa renda que pode ter acesso à saúde ocular, complementando isso com a aquisição de seus primeiros óculos e lentes corretivas a preços acessíveis. Outro aspecto importante são os consultórios móveis para ampliação territorial da atenção primária em oftalmologia. Um exemplo disso é o que a professora Silvana Esqueline nos oferece na Unesp, em que uma equipe formada com três residentes, um professor de oftalmologia, motorista, quatro a cinco auxiliares de oftalmologista com duas visitas anuais, dois, três dias, duas vezes por ano. Consegue amenizar as dificuldades de atendimento com a população de 10 mil habitantes. É sistema operacional também de mutirão, triagem por agentes de saúde, linha de produção, organização de fila, pré-consulta, cuidado visual, motilidade ocular extrínseca, cicloplegia, exame de refração feito pelo médico oftalmologista, avaliação bimicoscópica, tonometria, fundo de olho, orientação e prevenção à cegueira. Outros projetos, como a MAM, Instituto de Olhos de Maceió, outros projetos médicos itinerantes, como exemplo, Serviço Social do Comércio SESC de Minas Gerais, São Francisco de Paula, do Rio Grande do Sul, os projetos da Fundação Altino Ventura, em Pernambuco, Boa Visão, em Goiás, consultórios móveis, são exemplos, pode ir passando, pode ir passando, pode ir passando, Centros Oftalmológicos de Alto Fluxo, a fim de assegurar a universalização do acesso, são montagens para serviços perenes de atenção em oftalmologia, utilizando essa metodologia, que foi empregada em mutirões e testada em diversas campanhas, como Veja Bem Brasil e Olho no Olho, elas permitem avaliação oftalmológica e tratamento oftalmológico e prevenção cegueira em larga escala, aumentando a eficiência assistencial. Transporte sanitário, isso é importante nessas regiões, assistência à saúde, a facilitação do deslocamento para municípios próximos, compliação da regionalização por meio de consórcios municipais, é o que, por exemplo, acontece, só para exemplificar, no Sistema Estadual de Transporte Sanitário, SETES de Minas Gerais, onde uma rede de municípios participam de uma agência de cooperação intermunicipal de saúde, Pé da Serra, que é um consórcio de municípios com sede em juízo de fora. Mas é necessário complementar com outras ações, como a criação da carreira médico oftalmologista SUS, acesso para o concurso público, plano de cargos e carreiras e salários, priorização inicial para acontecer em municípios com escassez de profissionais na atenção primária e baixa oferta de serviço. Aqui tem um exemplo. A Comissão de Constituição de Justiça do Senado aprovou um projeto de carreira de arquiteto, engenheiro e agrônomo trabalhando para o poder público, porque eles foram considerados essenciais para o Estado. Pensem nisso. Benefícios financeiros para aquisição de equipamentos, tabela SUS diferenciada aos que se fixarem em localidades prioritárias. Lembrando, por exemplo, que o CBO negociou com o Ministério da Saúde uma tabela diferenciada por um atendimento oftalmológico no âmbito do projeto Olhar Brasil. Isso alavancou o projeto de tal maneira que em 2013 o Ministério da Saúde atingiu as metas que haviam sido previstas de eficácia do projeto Olhar Brasil. Apoio técnico e consultoria em oftalmologia, telemedicina, que é a grande contribuição do CEROF, Universidade Federal de Goiás, que está construindo então essa rede de telemedicina e telesaúde para montar uma estrutura de informática para 100 municípios para oferecer educação continuada a equipes do PSF por videoconferências, bibliotecas virtuais, canais públicos de TV, video streams e chats. Isso poderia ter uma grande participação do CBO nesse aspecto que está sendo comentado. Próximo. Próximo. Para terminar, vejam que esse conjunto de ações soma as ações que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo e que tem dado oportunidade para o CBO de trabalhar juntos e de aprimorar a política nacional de saúde porque todos nós médicos oftalmologistas, Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Ministério da Saúde o que nós queremos na verdade é o desenvolvimento de um novo modelo SUS de oftalmologia assistencial integrado com foco no paciente e na continuidade de cuidados como o Dr. Fogolim já havia ressaltado. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos